Manda um salve aí! Aê, Negutu! É a favela aqui, ó! Presta Jorilha é a favela! É nóis! Vai dançar! É trintão, é trintão do Mercado Famiela fazendo o Revoletion! Até joga! Revoletion Show! Repoletion Show! Revoletion Show! Olha o som! Olha o som! Olha o som! Alô som! Alô som! Alô som! Alô? É o seguinte, ó. O pessoal que tá aí, ó. Gente! O pessoal que quer dançar o Revoletion, é trinta quanto. Trinta reais. Trinta quanto. E eu vou agradecer mesmo, vou agradecer, vou agradecer ao Mercado Fabiana, que deu 30 reais pra molecada aí ó, quem quiser dançar o Reboleixo, quem dança o melhor aí ó, quem dança o melhor Reboleixo vai valer 30 reais, ó, quem dança o melhor Reboleixo aí ó, Odinho, 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 vamos colocar Odinho, Tietinha, pra ver quem dança o melhor Reboleixo. Ó, quem vai ver é o pessoal do Reboleixo. Cadê, cadê? Não, tem que ver quem vai dançar, vai dar uma fila aqui ó, vai dar uma fila aqui ó, é, o pessoal que vai dançar, ó, o pessoal que vai dançar o Reboleixo, ó, passando o cêmbulo pra ali, até aqui ó, quanto que vale? 10 reais, 10 reais aí ó, 10 pontos. Com a escada, com a escada. Não, com a escada não, esse cara eu vou lá, eu vou lá, ó, 10 reais, ó. Escuta aí ó, escuta aí ó, escuta. 10, 10 pontos, hoje é uma tédia de manhã, 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 ó, 10 pontos, 10 reais, pra quem subir lá ó, não tem cêmbulo nenhum, tem nada, não tem nada, só subir lá e descer e passar no cêmbulo, ó, 10 pontos. Só subir lá e, ó, ó, mineiro, ó, mineiro, 10 pontos, mineiro, 10 pontos eu tenho que trabalhar o dia inteiro a vida no concreto, ó, quem quiser tá com o bebê aqui ó, 10 pontos, ó, só pra subir lá e descer e passar no cêmbulo assim ó, só subir lá e descer e passar no cêmbulo. Ó o bebê, ó o bebê, ó o bebê, ó o bebê, tá pronto o pau de cêmbulo aí? Porra, pensa um cêbinho desse. Tá pronto? Esse é muito louco. Tá bom até aí? Ó o bebê, tá bom aí? Porra, como tá bom, bebê. Tá gostoso pra caramba. Ô Zé, chega aí, chega aí, chega aí Zé. Cê vai subir, vai tentar subir aí? Ah, que louco. Aleluia, não, Deus. O Adão fazendo a segurança aqui, o Adão que faz a segurança da festa aqui, ele é mais conhecido como justiço humano. Nem com a luz não aparece, bicho, olha lá, mas nem com a luz não aparece. É nóis, é aqui, é aqui, Jôzinho, Jôzinho. Mando um salve que é nóis aqui, bicho, olha lá. Não pode falar isso na câmera. É, gente, quem quiser cartela, ó. Além do cara... Não precisa cartela, não precisa cartela, não precisa cartela, ó. Gente, alguém quiser cartela, é só ver aqui no tetinho um real. Um real, meu. Um realzinho só, um realzinho só, um realzinho só. O seu realzinho não é nada. Com o real, o senhor não pode nem botar táxi. Nem botar táxi com o real. Mano, ó o Marquinha aqui, ó. O Marquinha é patrocínio forte, velho. É, mano, esse aqui é patrocínio forte, aqui. William, dois minutos pra liberar o pote-se, babá. Dois minutos pra liberar. Daqui dois minutos, o pote-se vai estar liberado. Quem quiser subir, pode subir a vontade. O bebê tá passando cedo. Ó, quem vier lá, Pelo amor de Deus, ele não vale. Não, ele não vale. Segura o dinheiro aí, né? Deixa eu te mostrar aí. Olha aqui. Gente, tem sessenta reais no pote-sego. Sessenta. Apareceu um cara aqui, falou que dá mais dez. São setenta reais. Manda o Marquinha contribuindo aí. Sessenta reais pra quem subir ali, ó. Olha o Heleno, vai subir lá, Heleno? Sessenta reais pra quem subir lá e gravar essa bolinha, ó. Olha o João da Leito, ó. Mandaram te prender ali, Jorge. Tá bom, hein, tá bom. Tá bom. Tá boiando, tá longe, tá boquiando. Tão te subir. Tão te subir. Tão te subir. Tão te subir. Sessenta reais